Lies of Pi é um jogo que pode realmente mexer com suas emoções desde o início. Portanto, aqui estão algumas dicas sobre como se manter vivo durante essas primeiras horas complicadas e além. Parte 1 – Dicas gerais Antes de entrarmos nos detalhes dos níveis iniciais, vamos estabelecer alguns conceitos básicos que você precisará para sobreviver neste mundo steampunk estilo Souls-like. Estamos falando de combate, armas, braços legionários e Krat em si. Então, se você já jogou a demo ou se sente familiarizado com o jogo Souls, pode pular para as dicas mais específicas que estão aparecendo na sua tela agora. Ainda está aqui? Ótimo! Você terá uma vantagem. Defesa perfeita Se você adora jogos do estilo Souls, provavelmente já domina a esquiva. Mas temos más notícias. Você não a usará muito em Lies of Pi. Claro, é possível desviar de ataques. Mas o melhor caminho para o sucesso aqui é aprimorar suas habilidades de bloqueio e, especificamente, dominar um pequeno mecanismo conhecido como defesa perfeita. Esse mecanismo funciona de maneira semelhante às defesas perfeitas encontradas em Sekiro e, basicamente, significa que, se você temporizar seu bloqueio com o LB no momento certo, gastará muito menos estamina. Portanto, se você aprender os padrões de ataque de um inimigo e seus reflexos estiverem afiados o suficiente, poderá repelir todos os ataques dele, como o Neo no final de Matrix. Ou, pelo menos, tentar. Mas a melhor parte é que, se você executar uma defesa perfeita contra o inimigo algumas vezes, isso realmente quebrará a arma deles, reduzindo drasticamente o dano que eles podem causar a você a partir desse momento. Você também perceberá que pode recuperar vidas se atacar o suficiente em uma janela curta de tempo após usá-la. Então, em Lies of P, a agressão muitas vezes é a melhor defesa. Armas Assim como muitos jogos do estilo Souls, Lies of P oferece aos jogadores um arsenal completo de armas para escolher e construir seu estilo em torno delas. Vale a pena experimentar diferentes tipos de armas leves e pesadas para descobrir se você deseja causar morte por mil cortes ou com um golpe muito forte. Mas, onde as coisas ficam realmente interessantes é no aspecto de mistura e combinação do sistema de armas de Lies of P, que permite que você forje sua própria arma combinando diferentes cabos e lâminas. Todas essas partes têm suas próprias habilidades associadas chamadas Artes de Fábula, que oferecem uma enorme variedade de melhorias adequadas a diferentes situações. Por exemplo, o cabo da Espada do Destino permite que você bloqueie temporariamente todos os ataques recebidos, o que é ideal quando você está enfrentando um chefe com aquele combo de ataque que sempre te pega. Enquanto a lâmina do Machado do Bombeiro possui um ataque de fatias adorável, que é ótimo para dilacerar inimigos com golpes mortais. Independentemente da arma que você escolher, não se esqueça de usar seu amolador com o botão X entre as lutas para mantê-la afiada. Caso contrário, ela será muito menos eficaz. Braços da Legião Algo específico de Lies of P são os braços legionários com os quais você está armado. Eles têm todos os tipos de acessórios úteis que permitem eletrificar seus inimigos ou simplesmente socá-los muito, muito forte. Uma vez que você tenha adquirido uma variedade de braços legionários, você vai querer alternar entre eles regularmente, porque todos eles são bons para cenários diferentes. Por exemplo, se você se encontrar naquela situação clássica de Souls Liking que está tentando chegar de um ponto de verificação de volta a uma luta contra o chefe, mas continua sendo atacado por grupos de inimigos pelo caminho, você pode usar o braço Puppet String para atraí-los um por um até você e chegar à grande luta em muito melhor condição. Pontos extras se você gritar VEM AQUI! enquanto faz isso. Exploração O mundo da bela época e sombria de Lies of P vale a pena ser explorado apenas pelo quão legal é o lugar inteiro, mas essa não é a única recompensa que você obterá por fazer um esforço extra. Vasculhar cada canto e recanto também permitirá que você encontre pedras da lua escondidas, que você pode usar para melhorar suas armas com Eugine. Apenas nas áreas iniciais, você pode encontrar o suficiente de pedras da lua para elevar sua arma para 1 mais 2. O outro recurso que você deseja ficar de olho é o Quartzo. Assim que você conseguir colocar as mãos nisso, você deve correr de volta para Gepetto no Hotel Crete para que ele possa usá-lo para melhorar o seu Argon P, que por sua vez, aumenta as habilidades do Pinóquio. Se você é novo no mundo brutal dos jogos estilo Souls e está enfrentando dificuldades no início, essas melhorias são uma ótima maneira de equilibrar as coisas. Tente aumentar o número de células de pulso que você tem para se curar e veja se isso ajuda você a sobreviver um pouco mais. Parte 2. Dicas de sobrevivência. Compreender essas mecânicas básicas certamente ajudará, mas Lies of P ainda é um jogo no estilo Souls-like e está disposta a te destruir desde o início, como qualquer um que tenha experimentado a demonstração pode atestar. Portanto, aqui estão algumas dicas mais específicas para o início do jogo, para manter Pinóquio inteiro. Ah, é, exceto pelo fato de que você não pode acariciar o gato. Evolução de nível. Uma das primeiras perguntas em qualquer RPG de ação, seja um Souls-like ou não, é em quais habilidades você deve se concentrar em evoluir primeiro? Como mencionado anteriormente, o Argon P oferece várias maneiras de melhorar as habilidades do Pinóquio em troca de quartzo. Mas também qualquer Ergo que você ganhar, isso aqui, você também pode investir em seis estatísticas diferentes para o seu personagem. Vitalidade é a sua saúde, Vigor é a sua estamina e Capacidade aumenta a quantidade de coisas que você pode carregar sem ficar sobrecarregado. Todas coisas bem padrão em jogos de RPG, nas quais você pode decidir como priorizar. Depois, há o Avanço, que melhora seus braços legionários e itens arremessáveis, então você pode decidir o quanto deseja se concentrar nisso. As duas últimas estatísticas são aquelas que recomendamos pensar desde o início, pois estão diretamente relacionadas ao tipo de armas que você deseja usar. Armas mais pesadas, como espadas largas, escalam junto com sua estatística de motividade, enquanto o Rapier e outras mais leves escalam com técnica. Então, vale a pena escolher uma delas para se concentrar no início do jogo, em vez de distribuir seus pontos de habilidades muito amplamente. Mas não se preocupe se isso parecer limitante, porque você pode modificar qualquer arma encontrando a manivela certa. Por exemplo, você pode associar uma arma pesada à sua estatística de motividade usando uma manivela de motividade nela. Fique de olho nas manivelas onde quer que você vá e não se preocupe se acabar se arrependendo das escolhas, porque você sempre pode usar uma manivela de equilíbrio para reverter uma arma ao seu estado original. Depois de derrotar um chefe chamado Fuoco à chama real, você poderá comprar uma de cada tipo de manivela com put nela, mais sobre isso em breve, e abrirá um mundo totalmente novo de possibilidades para a personalização de armas. Pedras da Lua Escondidas Como explicamos anteriormente, vale a pena dedicar um tempo para reunir todas as Pedras da Lua Escondidas que você puder encontrar nas primeiras fases do jogo para fortalecer suas armas. Quando passarmos a falar sobre os chefes que você vai enfrentar, você verá o motivo. A primeira delas pode ser encontrada na entrada do Hotel Krati, à direita. Basicamente, está lá apenas esperando e, francamente, não está fazendo um bom trabalho de Pedra da Lua Escondida. A próxima está na entrada da Avenida Elysium. Procure por uma placa que diz Clemency e você verá uma escada ao lado dela. Suba, siga todo o caminho ao longo do caminho que encontrará lá em cima e atravesse a tábua até outro telhado. Lá você encontrará outra escada que o levará de volta à rua. A Pedra da Lua estará esperando por você, à direita. Há mais três para serem encontradas dentro da casa na Avenida Elysium. Perto do astrônomo, há outra dessas pontes de tábuas para atravessar. Mas se você saltar dela, encontrará uma área contendo ambas as Pedras da Lua e um bando de inimigos. Ganha alguns, perde alguns, suponho. A terceira da Avenida Elysium é encontrada voltando para a mesma ponte, mas virando à direita em vez de atravessá-la, seguindo por aquele caminho até encontrar uma borboleta vermelha cintilante. Derrote-a e reivindique a Pedra da Lua como prêmio. A parte do jogo coberta na demonstração contém mais uma Pedra da Lua escondida, mas você não precisará rastreá-la. Você só precisará derrotar o segundo chefe do jogo, o Jumento Ensandecido. O que, na verdade, é mais fácil dizer do que fazer. Lutas contra chefes Como em qualquer bom Souls-like, Lies of Pea coloca formidáveis batalhas contra chefes logo no início do jogo. Não tem absolutamente nenhuma misericórdia, mas aqui estão algumas dicas para essas primeiras batalhas. O mestre do desfile é o chefe da área da Estação Central Krat, então você o encontrará bem cedo. Provavelmente mais cedo do que você preferiria, na verdade. A chave para derrotá-lo é manter a distância até que ele faça seu ataque de investida. Nesse momento, você deseja correr e esquivar do golpe ou estocada que ele faz em seguida, antes de desferir um bom combo de ataque pesado por conta própria. Afaste-se rapidamente para evitar seu próximo movimento, e lembre-se de que sua arma tem um alcance muito maior durante a segunda fase. Portanto, você precisará ser especialmente rápido para escapar. Em seguida, temos o Jumento Ensandecido, que está na Avenida Elysion, apenas esperando que os jogadores façam papel de bobo. Fiel ao seu nome, o Jumento Ensandecido balança sua arma como um lunático absoluto, então sua melhor aposta é esperar por um ataque especialmente selvagem, como seu grande e lento ataque de cima. E, em seguida, pular para um ataque fatal traseiro. O último chefe com quem enfrentamos na demonstração foi o Vigia Sucateado, que é basicamente uma versão superdimensionada dos bonecos de polícia em que você tem praticado. No entanto, ele causa muito mais dano e também danos elétricos. Então, a cautela é a palavra de ordem aqui. Idealmente, espere por seu ataque de salto antes de agir. Ele leva muito tempo para se recuperar após isso, e você pode desferir quatro ou cinco ataques enquanto isso. Durante a segunda fase, o Vigia Sucateado se torna totalmente eletrificado. Então, fique de olho em faíscas no chão, pois elas indicam que o local está prestes a ser atingido por um raio. E você sabe o que acontece com um Pinóquio que é atingido por um raio? A mesma coisa que acontece com qualquer outra coisa. Por fim, Fuoco, a chama real, é um com o qual os jogadores da demonstração não tiveram a oportunidade de lutar. E ele é um pouco complicado. Então, aqui está como evitar que toda a luta acabe em chamas. Os movimentos corpo a corpo de Fuoco, às vezes, podem derrubar os grandes canos ao redor da sala, que então podem fornecer cobertura contra seu enorme ataque de fogo em área. Quando você atingir a segunda fase dessa luta contra o chefe, Fuoco começará a lançar bolas de fogo e óleo em sua direção. A coisa importante a lembrar aqui é que o óleo ficará no chão depois. E, se qualquer um dos ataques de fogo de Fuoco o acender, eles causarão um dano massivo, então cuidado por onde pisa. O mundo de Lies of Pia é um lugar implacável, mesmo quando você está atento. Mas essas dicas devem ajudar. Sinta-se à vontade para compartilhar quaisquer dicas que você tenha pegado nos comentários e inscreva-se para mais dicas, truques e notícias do Xbox. Adeus!